Trânsito parado, Avenida Monte Rei, alagamento, próxima rotatória do final da Avenida Monte Rei. Boa tarde a todos do Via Certa, como se encontra aqui, Avenida Mário Negócio, Parnamirim. Vários transtornos, nada do prefeito resolver essa situação. Olha a água, olha a água que delicada. Mas só quando os carros passam que entra. Olha a rua como está cheio de lama, de água. A rua todinha, tomada d'água.